Fala aí, pôr bonita! Aqui é o Malan0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo E dessa vez, galera, o vídeo de hoje vai ser da hora, mano O vídeo de hoje vai ser zica, porque eu tô aqui com nada mais e nada menos que uma caixa Vindo diretamente do Japão, mano Isso aqui, galera, é um serviço que eu assinei, que eu achei que nunca fosse dar certo Por quê? Porque eu tava de boa ali, mexendo nas minhas coisas e pó, 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 pó Aí apareceu assim, tenha doces vindo do Japão pra sua casa todo mês Aí eu fiquei, todo mês? Eu quero! E, moleque, chegou! Demorou umas duas semanas pra chegar, mas chegou Então eu assinei um serviço que vai me mandar uma caixa lotada de doce, de bebida, de coisa do Japão Todo mês, galera E isso aqui, eu não abri ainda, eu não faço ideia do que tem aqui, mano E eu achei que seria muito, muito legal E eu meio que decidi fazer disso, meio que uma série de vídeos aqui no canal, galera Então deixa o seu gostei aí, porque esse aqui é caro, tá? É caro, então preciso aí, por favor, deixa o gostei aí Recomendei um gostei pra Malena pagar a caixa Sem mais delongas, vamos abrir isso aqui Porque, caraca, viada, é muita coisa Mano, tem muita coisa aqui dentro Olha que caixa bonita, tá? Vamos ver o que tem aqui dentro primeiro Tem um livrinho Esse poque aqui, que é de limão, parece Mas eu quero ver muito se tem uma coisa específica, senhores Que é uma Coca-Cola transparente Isso, eu quero muito ver o que que é O que que é isso aqui, véi? Isso aqui tá com cara de ser salgado Oh, Coca-Cola transparente, mano Oh, Coca-Cola transparente Mano, galera, tem muita coisa aqui, mano Não vai dar pra fazer tudo em um vídeo só Porque tem muita coisa aqui, véi Olha isso aqui Jesus Mano, tem muita coisa aqui, véi Eu vou estragar toda a minha dieta, gente Eu tô de dieta, mas O que que eu não faço pro entretenimento de vocês, não é mesmo? Deixa o gostei também pra não estragar com a minha dieta Isso aqui não tá com cara de ser muito bom, não, viu? Tem muita coisa, senhores Muita coisa pequenininha, muita coisa grande Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu preciso muito experimentar essa Coca-Cola Eu preciso muito experimentar essa Coca-Cola Tem 12 itens na caixa, mano Eu vou dividir por vídeo, então Esses aqui, eu vou deixar pra um outro vídeo, senhores Mas bora lá, então, pra esse aqui Eu tô... Mano, vocês têm noção de que isso aqui é uma Coca-Cola transparente? Vocês têm noção disso? Olha isso aqui, ó Que tá todo em japonês, mano É uma Coca-Cola transparente Vamos lá, senhores Eu separei aqui, então, pra gente experimentar a Coca-Cola transparente Esse salgadinho Esse mini doce E tem muita coisa Vamos começar por esse aqui, ó Que esse aqui tá com cara de ser bom, mano Se bem que Eu já experimentei vários desses docinhos Pó que é ao longo da minha vida E sempre achei todos meio mech Né? Mas esse aqui tá tão bonito E se ele não for bom Eu vou ficar triste, velho Esse aqui eu sei que veio diretaço do Japão, mano Mas eu acho que isso aqui passou por alguns problemas dentro do avião e pá Tá meio grudadaço, tá vendo? Tá meio tudo muito grudado Esse é o problema, né? De comprar coisa vindo direto do Japão Será que as coisas vêm na validade? Porque, assim, isso aqui tá com cheiro estranho, mano Tudo bom, meninas? Eu acho que era pra ser cada um um pauzinho separado e pá, né? Deixa eu tentar tirar um aqui Aê, consegui Consegui, consegui Tem cheiro de queijo Ah, o cheiro é muito ruim Tem cheiro de queijo Mas o gosto não é tão ruim assim, não O gosto de limão ajuda a ficar melhor o gosto Definitivamente Não é assim Ai, meu Deus Eu tô com muita vontade de comer um doce Eu quero muito aquele pó aqui Não, definitivamente não, senhores Mas, assim, também não é ruim Eu não quero comer mais esse aqui, não Temos mais coisas aqui do Japão para estar experimentando Eu tô com medo desse aqui Esse aqui eu tô com medo Ele é feio Ih, não dá pra você entender o que que tá escrito nele Ih, ele é feio Nossa, são vários Olha só Tem um laranja e um verde São coisas diferentes, eu acho E não tem nada escrito em inglês aqui A gente tenta achar alguma coisa em inglês Pra pelo menos saber o que a gente tá comendo, né? Mas, que nada O cheiro Ai, o cheiro é bonzão, ó É um biscoitinho É cheiro É de melão Melona Hum, eu tava mal julgando vocês Isso é mó delícia Nossa, olha só Ele tem um recheinho, galera Hum, very good E esse aqui, será que é do quê? Esse aqui é feio Esse aqui não é Tem cheiro de biscoito Hum, não Não, a textura é estranha Ele é mais farelento Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ele é bem mais farelento E tem gosto de nada Não gostei, bebê Tá bom Esse aqui eu te julguei pela capa ali mesmo E eu estava certa, tá? O verdinho é bom O laranja é um Laranja não Mas vamos nesse aqui, senhores Que eu acho que Eu tô achando que isso aqui Isso aqui é um salgado, velho Isso aqui não tem como ser doce Isso aqui não tem como ser doce Tizarare Ah, é de queijo Ah, não quero comer Ah, mano Teu preconceito coisa sabor queijo, mano Se for fedido Eu não vou comer Não tem cheiro Tem cheiro de baconzitos Nossa É bonzão Nossa Ele é salgadinho na medida certa, velho Oh, a delicinha Nossa, molecote Isso aqui não é de queijo, mano É de bacon mesmo É torresminho Eu acho que tizararé Eu acho que esse tizararé é a marca Alguma coisa assim, galera Porque isso aqui não tem gosto de queijo, não É baconzito Baconzito O baconzitos é até mais forte Esse aqui é suavão, assim, o gosto Você fala Hum, suavão, suavão Esse aqui é pequenininho Mas, mano, por ser pequenininho E mandarem esse aqui Eu tô achando que isso aqui é poderoso, velho Deve ser Porque só tem ele no negocinho E quando só tem o negocinho Ele tem que ser poderoso É uma pizza? É uma pizza Não, não é É uma rosquinha Uau É uma rosquinha Uma rosquinha dupla cor Olha só Vai ficar com uma boca pequenininha Hum, pêssego Hum, tem outro sabor aqui Pêssego com morango Aí, amor Esse aqui é um mix de fruta Muito bom É a melhor balinha gelatina Que eu já comi É muito bom, velho Temos agora aqui, mano Eu acho que é tudo igual isso aqui Na verdade, eu tenho certeza que é tudo igual Tá com cara de ser de chocolate Bem, peguei o negocinho aqui, senhores Já abri, sem querer até Dá uma estrelinha estranha Nossa, tio Tem cheiro de chocolate Nossa Nossa, eu não sei se eu gostei Se eu achei estranho Nossa, que textura diferente É gostoso É gostosaço Não é tão bom quanto o melhor bagulhinho ali que eu já comi Mas é bonzão Tem um gostinho de queimadinho no fundo Bem da hora Ele não deixa, tipo, ser enjoativo Tá ligado? Top, só Mas agora, senhores A hora que eu tava mais esperando E eu sei que vocês também estavam Clear Coca-Cola Mano, é uma Coca-Cola Transparente Que parece que é de Coca-Cola Tem zero calorias Zero calorias E aí, a dieta aí A dieta aí A dieta aí A dieta aí Não tá parecendo que tem gás isso aqui Eu não vou balançar também Mano, veio do Japão Às vezes perdeu o gás no Japão, né? Uou! Perdeu não Tem cheiro de Coca Meu irmão, é Coca-Cola Eu tô com medo Como assim? Não parece, ó Tá parecendo uma água Tá vendo? Não tem uma bolinha Não tem nada Mas tem gás Tem gosto de Coca-Cola Não é, tipo, forte Igual uma Coca Tá ligado? É uma Coca, tipo, mais fraquinha Mas é Coca Eu vou guardar isso aqui pra sempre Porque eu tô muito impactada, moleque Meu Será que se a gente botar mentos Dá o mesmo efeito? Vou guardar Mas é que, gente, meu povo Se você gostou do vídeo aqui Te experimentando coisas do Japão Desses serviços doido aí Que eu adquiri Isso aqui não é publi Tá bom? Mas se vocês quiserem me mandar Essas caixas de graça Eu aceito Porque elas são caras Não esquece de deixar Aquele gostei De se inscrever no canal Porque vai ter parte 2 Desse vídeo aqui Porque ficou muito doce ali Que ainda tenho que mostrar pra vocês Então se inscreve no canal Pra não perder A gente tem vídeo todo dia Ao meio dia e oito horas da noite Pra vocês, fechou? Clica na minha cara que tá aqui Pra virar um bonito Pra ajudar a gente a chegar A 5 milhões de inscritos A gente vai ficando por aqui Um beijo da loira E eu fui!